Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que seja um ótimo dia, um excelente dia, um dia abençoado para cada um de nós, que Deus nos abençoe e nos proteja, que seja um dia feliz para cada torcedor tricolor que acordou nesta quarta-feira de quartas de final de Copa do Brasil, de Bahia e Flamengo. Bom dia, já chega deixando seu like, já chega emanando energias positivas, ontem teve a entrevista extraordinária com o nosso querido Beijoca, lá no Zona Mista, cheguei em casa, tomei meu banho e sem sono algum, já vim fazer as gravações para o dia de hoje, porque eu não sei se eu vou conseguir dormir, estou muito ansioso, muito, muito ansioso, muito nervoso, mas ao mesmo tempo também muito confiante, muito confiante mesmo, e eu conto com a ajuda de vocês com o like para que a gente possa impulsionar esse vídeo, para que a gente possa passar mensagem para o torcedor tricolor, porque apesar de ser um vídeo informativo, esse de agora, é importante estarmos juntos, de mãos dadas, aliados, buscando um só objetivo, seja aqui na internet, seja aqui no YouTube, seja nas redes sociais, seja presencialmente, seja na Fonte Nova, é dia de Bahia, cara, e a gente vai para cima, vamos que vamos para mais um conteúdo. de ficar situado. Ao longo da resenha, a gente vai comentando também o que julgarmos necessário. Vamos lá. Vamos colocar o provável time do Flamengo, né, provável escalação para esse jogo contra o Bahia, né, o Flamengo ainda não tem Arrascaeta, não tem Pedro, Pedro já está na transição, né, provável, ou é possível que para o final de semana ele já esteja à disposição, Gabigol também está na transição, se imagina que logo esteja à disposição, Alan suspenso. Carrinhos não pode jogar, porque já jogou pelo Nova Iguaçu. Matheus Cunha no gol, né, pelo revezamento que o Tiche está fazendo aí entre Copa e Campeonato Brasileiro, Libertadores, na Copa o Matheus Cunha tem começado, né, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né, o quarteto titular da defesa, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Michael, só está invertido ali, né. O Michael do lado esquerdo, ou pode ter uma outra mudança, né. O Luiz Araújo na direita, qual seria, Mansur? Porque não tem sido incomum, em passagens do jogo, por vezes na maior parte do jogo, o Gerson partir da ponta e o Luiz Araújo tem sido muito usado por dentro pelo Tiche. Tem participado mais ali, né. Exato, e o Michael na esquerda. E o Michael na esquerda. Agora, essa formação com três atacantes, se for essa que a gente está colocando no nosso campinho, sofreu muito no primeiro tempo contra o Bahia no Maracanã, porque o jogo do Bahia é um jogo, assim, predominantemente no meio campo, né, onde estão os quatro de controle no meio campo. E o Flamengo no primeiro tempo sofreu demais no jogo no Maracanã, depois no segundo tempo deu uma boa acertada na marcação e acabou conseguindo a vitória no gol do Davi Luiz, no último minuto. Com a diferença que naquele dia o Flamengo tinha uma formação basicamente com dois meio-campistas só. Porque o Lohan jogava encostando no Pedro. É um meio, quase um meio atacante, com muito pouca característica, assim, de preenchimento de meio. E não tinha o Delacruz naquela ocasião. Foi Léo Ortiz e Gerson. Léo Ortiz, Gerson, Lohan. Lohan e Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Cebolinha e Pedro. Há um debate, né, entre alguns torcedores, o Mansur, Eric e Amigos do Troca, sobre a utilização do Léo Ortiz como titular do time, né, entendendo que o Pulgar não vive um grande momento, o Alan não conseguiu se firmar ainda, e de que ele pudesse ser o titular do time, já assumindo uma posição, como um camisa 5 ali, né, como um volante, já que ele tem deixado ótimas impressões também quando atua no meio-campo. Seria a sua escolha, Mansur, ou você manteria a Pulgar, por exemplo, como titular? Assim, acho que o importante é a gente tentar entender o que está acontecendo, assim. Se você me perguntar, para mim, o Léo Ortiz é o melhor dos zagueiros do elenco do Flamengo, embora acho que todos tenham as suas virtudes. É o setor do campo em que não se fala em escassez, né, onde o Flamengo está bem servido. O Léo Ortiz chama muita atenção, especialmente no aspecto com bola dele, que é de um nível muito acima da média, né? Eu imaginava que nessa altura da temporada ele já fosse o titular do Flamengo. Mas na zaga, né? Na zaga, na zaga. Na zaga. Quando ele chegou, a gente já conversou aqui, ao Tite, com as suas questões de hierarquia, de merecimento, vai acontecer gradativamente, então vai chegar com uma carteirada e ele vai entrar. Eu imaginava que a essa altura esse processo já tivesse acontecido. Por outro lado, a gente precisa reconhecer, assim, aconteceu muito pouco, ou praticamente nada, em que alguma atuação desastrosa de um zagueiro que tenha descredenciado e que o campo tenha gritado uma necessidade de troca. Apenas acho, tenho a sensação, de que o Léo Ortiz é um padrão ainda acima desses bons zagueiros que o Flamengo tem formando a sua dupla, especialmente na questão de saída de bola. E o Flamengo não tem a melhor das construções desde trás. Agora, é possível fazer o argumento que, por exemplo, o Fabrício Bruno é muito rápido para um time que muitas vezes joga avançado e precisa ter uma recuperação rápida. O Léo Pereira tem a questão do pé esquerdo, né? Isso, o Léo Pereira tem a questão da saída pela esquerda e, aliás, tem sido... Tem tido bons momentos, tipo, mesmo quando é... Lançando, uma bola longa, o Léo, é... Ou quando precisa ser improvisado como lateral, né? Ele consegue se sair... Se virar bem, né? Se virar bem por ali. Eu acho que o Flamengo, quando contratou o Léo Ortiz, contratou, porque é uma ótima oportunidade de mercado, você trazer um zagueiro desse nível, contando com a saída do Fabrício, que quase aconteceu. Foi por pouco. E aí, o Léo Ortiz, naturalmente, assumiria essa posição de titular. Aí, outra, é um contrato longo, né? A gente não sabe até quando o Davi, por exemplo, vai jogar, né? Se o Davi vai permanecer por mais anos no Flamengo, se vai renovar ainda o seu contrato, porque o contrato ele termina no fim do ano, né, o Davi? Ele tem uma opção de renovação. Sempre a cada fim de temporada, é discutido. É discutida a possibilidade. Então, pode ser que ele não se enlouça. Sim, acontece com o Léo Ortiz, mas o que aconteceu com o Fabrício Bruno. O Fabrício foi um zagueiro que veio do Red Bull Bragantino, a exemplo do Léo Ortiz. E, no primeiro momento, ele foi reserva do Davi e do Léo Pereira, na campanha com o Dorival, quando ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Vamos ouvir Jean Lucas, né? Jogador hoje do Bahia. Está jogando muita bola o Jean Lucas, hein? Que jogador. Uma outra função, né? É, mais avançado, né? Mais à frente, concluindo. Chegando na frente, ele que foi revelado pelo Flamengo, né? E falou sobre esse confronto da Copa do Brasil. Vamos acompanhar. Ah, eu acho que o primeiro jogo lá que a gente fez no Maracanã, eu acho que a gente ficou muito com a posse de bola, fizemos o jogo rodar, movimentando muito bem na linha de frente, mas eu acho que a gente tem que matar o jogo logo da oportunidade que a gente tiver, porque sabemos que o Flamengo é uma equipe que, qualquer uma bola, ele pode decidir um jogo. Então, acho que esse jogo vai ser primordial, as bolas que a gente tiver lá na frente, a gente finalizar em gol para tentar sair com um grande resultado. Tenho um carinho imenso pelo Flamengo, foi o clube que me revelou, foi o clube que abriu as portas para mim, quando eu tinha 16 anos. Então, acho que eu tenho um carinho imenso pelo clube, mas agora eu defendo as cores do Bahia. Espero que a gente possa fazer um grande jogo amanhã, na nossa casa, junto com o nosso torcedor, e fazer um grande resultado. Bahia, que praticamente não tem desfalque para esse jogo contra o Flamengo, vai poder escalar todos os titulares, a exceção é a opção do Biel, o Biel continua fora, é um jogador que, quando não começa jogando, entra em todas. O Ademir volta, né? Volta o Ademir, ele não tem o Ratão e o Biel, são duas opções de velocidade. Essa mudança de chave que o Bahia tem, às vezes, durante o jogo, quando, às vezes, até o meio perde um pouco de fôlego, ele compensa com jogadores de velocidade na frente. Ele não tem tantas opções. Ele está tendo que botar outros jogadores com características parecidas. Ele não tem tantas opções de meio para manter o estilo, tem o Depena, que é o que entra em todo jogo. Contra o Botafogo, eu trabalhei no jogo do Botafogo no fim de semana, Botafogo e Bahia, o Rogério tentou uma última cartada dobrando os laterais pelo lado esquerdo. O Juba e o Iago. Que é uma tentativa, muitas vezes, quando você não tem jogadores de velocidade, e ele não tinha nem o Ademir, nem o Biel no banco, nesse jogo de domingo contra o Botafogo. O time do Bahia é muito bom dentro de casa, é um time que toma o protagonismo para ele do jogo. O próprio Rogério falou que... Bom de ver, né, Eric? Bom de ver, bom de ver. E o próprio Rogério falou que ou o Bahia, contra o Botafogo, jogava no ritmo dele, ou se entrasse no ritmo do Botafogo, ia dançar. E não entrou. Tanto que o segundo tempo começa num ritmo melhor do Botafogo, e depois o Bahia, até pela questão física, o Botafogo vinha de uma semana pancada, e o Bahia descansou durante a semana. E aí o Bahia tomou o protagonismo do jogo novamente no segundo tempo, nos últimos 30 minutos. O Bahia poderia ter feito um ou até dois gols se não fosse o John. Eu imagino que o Bahia amanhã vai começar em cima do Flamengo, como fez no Maracanã, cara. Tomando a posse de bola, controlando o jogo. E o Flamengo é um time com essa escalação talhado para o contra-ataque, retomada de bola rápida, explosão. São três velozes na frente. São três caras velozes. O Dela Cruz é um cara de condução de bola também, rápido. Vamos dar uma olhada no campinho, só com a provável escalação do Bahia. Lembrando que o Bahia também não tem o Gilberto, né? Gilberto foi titular em boa parte ali da campanha acumulatural. O Gilberto jogou muito bem no Maracanã, no jogo do turno. O Arias estava na Copa América, com a Conômbia, né? Provável escalação com o Max Filipe, e o Arias, Gabriel Xavier, o Canu e o Luciano Juba, cara Alexandre, Gianluca, Everton Ribeiro, Cauli, Everaldo e Tassiano. É um time de domingo. É, exatamente. É o mesmo time de domingo. É o mesmo final de semana, descansou, como o Eric disse, no meio da semana. E essa deve ser a escalação, Mansur. O primeiro tempo do jogo do Maracanã no Brasileiro, o Bahia termina com 61% de posse. Foi? 39%. Agora, ainda assim, se você for olhar o número de finalizações, o primeiro tempo foi bem equilibrado, o Flamengo termina o jogo com mais finalização do que o Bahia. Foi ali, e ali muito se deveu, a gente, debatendo aqui, deveu aquilo um pouco aos desfalques por causa da Copa América, o Flamengo fazendo uma adaptação no seu modelo de jogo ao que eram os desfalques da Copa América e ao que era o Bahia. Claro. E acho que isso vai... Muito parecido. Acho que as circunstâncias vão ser muito parecidas nesse jogo. O Flamengo vai ter poucos motivos para querer competir com o Bahia pela posse, por acumular posse. É evidente que vai precisar ter cuidado para que não deixe o jogo... E o Bahia vai tentar impor a cara de jogo que deixa ele mais confortável. A diferença... Porque ele fica acostumando, não quer se instalar no campo de ataque. O Bahia não gosta da trocação. Não. Agora, claramente... A diferença para o Flamengo do primeiro turno para esse, eu acho que é uma questão muito importante, é o Pedro. O Pedro jogou como centroavante no jogo do turno e dessa vez vai jogar o Bruno Henrique como centroavante. Sofre mais, é uma outra característica. Jogar de costas não é algo tão simples para o Bruno Henrique, para o Pedro. Já é mais simples quando você precisa dar bola longa, o Pedro consegue escorar. O Bruno Henrique é muito bom se você dá bola longa para ele desviar no alto, tentar uma casquina para ganhar uma primeira bola. Ou ganhar na velocidade. Ou ganhar na velocidade. A bola metida do Léo Ortiz, né? Isso. O Bruno Henrique contra o Botafogo. Essa retenção... Contra o Bolívar, ele ganha uma bola na velocidade e cava a expulsão do zagueiro brasileiro. A retenção que o Pedro tem de costas para a defesa, o Bruno Henrique já tem... O jogo aproximado que o Pedro gera na entrada da área de tabela, de escorar, de passe. Isso é uma outra característica. É isso aí. Então amanhã tem Bahia e Flamengo. Repito que o ingresso foi bem esgotado. Vai estar um clima espetacular na Fonte Nova amanhã para esse jogo de abertura das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ao intervalo. A análise é precisa dos amigos, né? O Bahia vai fazer um jogo de controle. Porque esse é o Bahia. E o Rogério Senna já passou essa mensagem inúmeras vezes, tanto através dos seus atos quanto através dos seus argumentos diante da imprensa e do torcedor. Este é o esporte que o Bahia em sua essência. Às vezes pode até irritar a nós mesmos. E eu já quero até passar esse recado aqui. Eu sei que não precisa falar muito isso para o torcedor do Bahia porque o torcedor geralmente joga junto, mas mais do que nunca, sabe? Às vezes a gente vê o passo para trás irritando um pouco e o passo para trás faz parte do processo. Eu também quero um Bahia um pouco mais incisivo, um Bahia arriscando um pouco mais, um Bahia rodando a faca, como a gente costuma dizer, matando o jogo e tal. Mas, cara, faz parte da característica do time. Também acabar rodando um pouquinho mais para poder envolver esse adversário e tirá-lo da zona de conforto. Atacar, ter a posse e exercer controle também é uma maneira de se defender. Então, é uma maneira de alguma maneira, de alguma forma, de conseguir ali de tal ritmo da partida. O que eu acho que é crucial em um jogo como esse contra o Flamengo, que pode tornar a partida do Bahia até um pouco mais confortável para o próprio Bahia, é procurar, por mais que não seja necessário ter agonia e se perder no meio desse processo, procurar, decidir no começo, sabe? E botar os caras na parede, dar aquela resposta que chama o torcedor para poder jogar junto. Isso eu acho que é crucial. Então, arriscar de fora da área, tentar algum passo mais agudo ali no começo, botar o time um pouco mais à frente, gerar esse volume para ir gerando um controle de jogo depois, aos poucos, independente de como se desenvolve o resultado na parte inicial da partida. Mas, enfim, estou confiante, acho que o Bahia tem time para poder fazer uma grande partida e aí o resultado vai ser uma consequência desse bom desempenho. Se a gente for um pouco mais efetivo do que fomos diante do Botafogo, acho que temos tudo para poder vencer essa partida. E, convenhamos, o Botafogo hoje desempenhar futebol muito melhor que o Flamengo, não só porque deu 4x1 no Flamengo, tem saído melhor nessa temporada, isso daí está mais do que é claro. Bom, gente, é isso, esse foi o nosso pontão do clube de hoje, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E...